Música Agricultor Sira, Rússia e Renonura, Rússia Governo, ato apoio e trator, no Aymoro, Peste e Caracol. Agricultor Fortunato Gama, Rússia e Renonura, 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 Rússia e Renon com a equipe de Nathar Sirah Ihanunura Maliana Semana. Fortunato Moussu, Ministro de Obras Públicas, normaliza Mota Nunura, também sempre foi ameaça para o povo de agricultura Sirah Ihanunatar, Wengira Tempudan. Eu sou o Ministro de Agricultura e o Ministro de Obras Públicas, Wengira Tempudan. Eu sou o Ministro de Obras Públicas, Wengira Tempudan. Eu sou o Ministro de Obras Públicas, Wengira Tempudan. Obrigado. O município Bobonaro e a fula em fevereiro tinha nem a tudo. Peste-caracol, ataque rare e a natar maliana quase hectare a testoulo. No técnico, a agricultura e o município referem ao esforço ou de ralar com peste-caracol. Me bela consegue também estoquear em morro lá suficiente. Agostinho da Costa, Ximen.